O capitão do Corpo de Bombeiros falou da estrutura dos quatro quartéis da cidade. O principal problema apontado é a falta de pessoal. O trabalho tem crescido, mas o número de contratações não atende à demanda. De uma maneira geral, como Corpo de Bombeiros, seria o pouco efetivo. Porque o pessoal que está se aposentando, ao longo dos últimos oito anos, principalmente, não houve um recompletamento desse quadro efetivo. Então, o nosso número de pessoas hoje trabalhando, já está chegando ao nosso limite insuportável. O Corpo de Bombeiros recebe apenas verba estadual. O dinheiro municipal, que seria repassado por meio da taxa de sinistro, não existe mais. O imposto, que começaria a ser pago pela população a partir deste ano, foi derrubado por uma liminar. A gente vai fazer uma explanação, basicamente, como está alocado, como está estruturado o Corpo de Bombeiros na cidade de Ponta Grossa, os quartéis, o nosso efetivo operacional. O número de viaturas que a gente dispõe e as principais dificuldades. Com relação, me parece que hoje seria algo mais pontual com relação ao SEAT, as ambulâncias que prestam serviço, que muita gente acaba confundindo, que SEAT, na verdade, é um serviço posto à disposição pelo Corpo de Bombeiros. A CPI já ouviu outros órgãos de segurança pública e deve concluir os trabalhos em breve. O relatório final será entregue ao governo estadual. Nós já temos uma avaliação completa da Polícia Federal, em termos de estrutura, operacionalidade, e o que está precisando, também relacionado à PM, à Polícia Civil, à Guarda Municipal, com o RAO-X bem completo, a Guarda Municipal é o que mais nós temos preocupação. E também agora nós estamos encerrando hoje essa parte de autoridades com o Bombeiro e o SEAT. E deveremos, na semana que vem, focarmos daí as instituições bancárias, com relação à segurança pública das leis municipais e as suas aplicabilidades. E também, amanhã, temos uma reunião com os membros da CPI para ver se convocamos o diretor da aviação de Campos Gerais relacionado às câmaras de segurança. Inclusive, isso será uma pauta, uma reunião segunda-feira, na Prefeitura, com o secretário Krieger, com o prefeito Voz Grau e também com o Conselho Comunitário de Segurança. Mas nós já queremos também trazer o próprio diretor para vir à CPI, trazer esses esclarecimentos, uma vez que todo esse custo já consta na planilha de custos da passagem da aviação de Campos Gerais. Encerrado essa fase, falta somente a confirmação da ida ao Idobrando, ao presídio. E aí já está agendado para a segunda quinzena a nossa ida à Curitiba para conversarmos e apresentarmos os relatórios finais ao secretário de Segurança e ao governador Beto Richa.